Portanto, por exemplo, tem situações aqui em que eles vão roubar um carro, que é um valor comercial de 20 mil reais, vamos dizer, com dois fuzis que no paralelo custam aí 50 mil reais. Se eles perderem, eles perdem a vida. Quer dizer, a economicidade do crime aí está até batendo. Então essa preocupação nossa é exatamente isso, esse perfil de mudança, porque não foi pensada uma política pública de segurança para a Baixada Fluminense. E isso tende a agravar.